Muito boa noite para você que está ligado na Papão TV Bete Nacional nesta terça-feira, dia de trabalho intenso aqui no estádio Ban Paracruzu, e dia também de apresentar oficialmente a mais nova contratação do Paysandu, o atacante Gustavo Custódio, que foi anunciado ontem nas redes sociais do clube e hoje vai bater o primeiro papo com a gente aqui, antes de mais nada. Gustavo, quero desejar a você muito sucesso com a camisa bicolor, que você seja muito feliz aqui e conquiste todos os seus objetivos pessoais e coletivos do clube também. Boa noite, mais uma vez seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite à turma da Bicolor, felicidade imensa de estar representando o maior clube do Norte e com uma expectativa muito grande para poder fazer bons jogos e poder ajudar o clube no tão sonhado acesso. Maravilha, agora eu passo para o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, para fazer aqui as suas perguntas. Gustavo, você estava treinando, estava jogando, já chega no ponto de bala, é o Hélio chamar e você entrar. Agora eu te pergunto o seguinte, o que está sendo o obstáculo nesse início para você? Eu acho que no início é o calor, acho que a temperatura aqui é muito quente, quando eu cheguei no primeiro dia, eu até meio que passei um pouco mal, pedi para sair do treino no primeiro dia, porque eu estava me adaptando, pedi para dar uma segurada, mas o restante eu estava jogando, joguei 28 jogos esse ano, só não joguei apenas um jogo que não foi titular, estou na melhor fase da minha carreira de jogos, minutagem boa, estou com 2.500 minutos e eu vim aqui com uma expectativa muito boa de poder jogar, de chegar e jogar, se ele precisar, estou à disposição, porque eu estava jogando agora, jogando mesmo, joguei faz 10 dias, mas treinando, estou treinando já, fiquei sem treinar só 3, 4 dias só, porque eu vim para cá, já estava recebido aqui, exames, treino, até anunciar, então estou 5 dias já no clube, já treinando, e eu estou bem fisicamente. Agora depois da volta lá de Manaus, pega um treino de 3 horas, é complicado, não é? É, loucura, eu acho que, mas é isso, é coisa do futebol, a gente já está adaptado nisso aí já, e não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última na carreira. É difícil se adaptar ao estilo de jogo que o Hélio está pretendendo impor no jogo contra o Remo? É, pelo treinamento não é, não é nada de absurdo, é o que eu vim a fazer no outro clube, não vou falar o que ele fez no treino, mas, para deixar bem claro, que não é nada do que eu não sei fazer, e não é nada que me impede de fazer bem, e eu acho que, nessa expectativa que eu vim aqui, eu acho que eu posso ajudar bastante, na minha característica. Você passou pelo Bahia, você jogou no futebol de São Paulo, começou por lá, passa um pouco da tua história para a gente. Eu comecei no Aldac, São Paulo, já com 19 anos, e ainda no último ano de 20 eu consegui jogar em alguns times, até que eu fui parar no GQE, em 2019, no GQE eu joguei o baiano e fui para o Bahia. Do Bahia eu fiquei um ano e fui vendido para a Coreia, a Coreia do Sul foi vendido, ia ser utilizado no Bahia e eu fui vendido. Tive um problema de adaptação na Coreia, tinha assinado lá um ano e meio na Coreia do Sul, e aí rescindi uns seis meses pela adaptação, de ficar sozinho, passei muito perrengue na Coreia, isso é um assunto muito longo, mas aí pedi para ele deixar votar para passar para o Brasil. E eu voltei para o Bahia de novo, acho que tinha mais dois anos no Bahia, e o meu contrato com o Bahia ia acabar a final do ano passado, na Série B, ao meio do ano, eu voltei para o Bahia de novo, depois de ter passado para o Caxias. Aí rescindi, fizemos um acordo e fui para a Portuguesa, São Paulo. E você é aquele jogador de beirada, pela direita ou pela esquerda, central, você também joga? Como é que é? Eu comecei minha carreira de meia, só que eu jogo mais agora no aberto, para explorar minha velocidade, meu um contra um, que é o meu forte. Eu acho que nesse fundamento de velocidade, de mano a mano ali na beirada, eu meio que me garanto que eu perco menos bola do que... Eu ganho mais bola do que perco, isso é uma estatística que eu tenho. Então, se eu fazer isso, em todos os clubes, a minha estatística foi muito boa de mano a mano, de velocidade, de dar passo para trás para alguém finalizar, tem o Mário que está fazendo muito gol, então tem que aproveitar a fase boa que ele está para dar bola para ele fazer gol, para o Nicolas também, que fez um gol agora, então eu acho que é isso que eu vim. Eu não vim aqui para ser o cara, para ser nada do tipo, eu vim aqui para ser uma peça de uma engrenagem que vai brigar pelo acesso. Eu acho que tem que pensar assim, eu não tenho vaidade de correr 50 metros para outro chegar e finalizar, fazer o gol, se for para a equipe ganhar, para mim, está bom. Agora, você chega no momento que a Série C mais exige. Qual é a sua experiência de Série C? Já disputou em alguma oportunidade a Série C? Quando eu ia jogar Série A pelo Bahia em 2020, eu fui vendido, preferi ajudar a minha família, que a oportunidade financeira do lado da Ásia é muito maior. do que aqui. Então, quando apareceu, eu tinha duas opções, ou jogar Série A ou fazer minha vida financeiramente. Então, eu decidi fazer minha vida financeiramente do que jogar uma Série A pelo Bahia. Então, eu acho que quando eu voltei para o Bahia de novo, eu não consegui jogar e tal, não tive problema de adaptação, por ter ficado parado, pandemia, e aí eu não estava desempenhando um bom futebol que eu estava tendo quando eu fui embora vendido. E aí eu fui pedir para ser emprestado. Aí eu fui emprestado e não tenho expectativa só de Série D, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, fui campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia, joguei dois jogos. E eu acho que no currículo eu tenho isso, tem um clube de massa igual ao Bahia, país do também é igual. Então, eu acho que essa é a expectativa que eu tenho, que eu joguei quatro anos no Bahia. Eu acho que a maior vitrine que eu tive foi lá. Você, desse elenco, quem é que já jogou com você, quem a gente conhece, quem você já enfrentou? Eu enfrentei o Kevin, agora que chegou, pelo Retro, um volante que jogou no Santos da Cruz, não sei o nome dele, esqueci agora o nome dele, mas eu joguei contra ele também. Conheci o Robinho, conheci o Nebonilha, conheci o Paulão, tipo de vez de TV, de vez de jogar, conheci o Edilson, lateral direito, conheci o próprio Alucérgio, que jogou no Bahia também, deram indicação, falaram que é uma gente boa. E o grupo, velho, me recebeu super bem, grupo muito bom. Então, o clube também me deu super boas-vindas, me acolheu, fiquei feliz pelo tratamento que todos tiveram comigo. Torcida também no Instagram, me dando boas-vindas, até brincando comigo lá em alguns comentários, me apelidando de algumas coisas, mas é normal, é uma interação que é boa, mas a gente não pode só se prender na interação e tem que ir, vamos, se dedicando para vocês também, ficar felizes com o nosso bom resultado. Que você tenha uma boa sorte e que ajude o Paysandu nesse acesso para a Série B em 2024. Amém. Muito obrigado, viu? Obrigado, Dinho, obrigado ao Custódio e a você também, torcedor Bicolor, que acompanhou mais uma entrevista aqui no nosso canal. Inscreva-se na Papão TV Bet Nacional, ative o sino das notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Papão TV Bet Nacional, sempre onde o Paysandu estiver. Amém. 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 Obrigado.